Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência no 99moto como motociclista parceiro aí da 99 fazendo minhas corridas com a Crosser Z que eu tenho no ano 2019 vou falar pra vocês se vale ou se não vale a pena e como que foi aí o meu primeiro dia fazendo corrida de 19h da noite até 11h da noite e quanto que eu ganhei foi mais ou menos isso, eu vou contar um pouquinho aí da minha experiência pra vocês mas vou mostrar no aplicativo também pra vocês entenderem um pouquinho da dinâmica, beleza? Então se inscreve no canal, deixa seu like, já ativa a notificação, compartilha esse vídeo com todo mundo que aqui a gente vai passar as melhores informações e mais completas sobre tudo que você precisa saber pra fazer uma renda extra no 99moto e aqui embaixo tem o meu link de indicação pra você fazer o teu cadastro e começar a fazer as corridas também. Então já instalou, já usou o meu link de indicação, o meu código, então beleza, bora pro vídeo. Então a gente entra aqui na minha página inicial, a gente vai em ganhos, histórico de corridas e aí tem o histórico de corridas desde o primeiro dia que eu entrei no app até o dia atual que eu tô lançando esse vídeo então você vê que eu tenho várias corridas ali, né? E a gente vai começar pelas corridas do dia 16 de maio tem a do 14 de maio ali, de março, né? que eu fiz uma corridinha de R$19,30, mas a gente vai subir pra pegar essas de 16 de março e aí a primeira corrida que eu fiz foi essa de 19 horas e 11 minutos de R$18 onde eu fui lá no exército pegar o rapaz do exército pra fazer uma corrida pra Penha circular então eu saí do Jacaré, fui pra São Cristóvão, lá no início pra ir pra Penha então assim, quem já tá mais acostumado a rodar aí pode dizer se vale a pena ou não R$18 eu tive que pegar Brasil, então talvez não seja muito interessante mas se levar em consideração que eu faço mais ou menos de 38 a 43 km por litro é só calcular a distância aí e ver mas eu tive que botar uns 100 por hora e tal e o cara era pesado e a gente pegou um pouco de engarrafamento também e aí lá, quando eu cheguei lá já era tipo 19,50 e pouco e já apareceu essa corrida da Vila da Penha pra Ricardo de Albuquerque e eu tinha recusado já algumas corridas pra Duque de Caxia, Cepetiba e tal e eu confundi Ricardo de Albuquerque com Encantado e aí R$14,90, era um preço bacana pro primeiro dia que eu tava fazendo só, porra, R$18,00, R$14,00 e aí eu peguei, né tá, já tava ali do lado Vila da Penha e aí, porra, só depois que eu me liguei que Ricardo de Albuquerque era longe pra caraca, mané porra, Ricardo de Albuquerque mas beleza, aí chegamos lá rápido, né 8h27 eu já peguei essa corrida aí de 14h50 de Anchieta pra Bangu aí, ô meu irmão, quando essa corrida apareceu eu já pensei, caraca, o que que eu tô fazendo aqui tô indo só pra longe, só pra longe já eram 8h e pouco, eu querendo ir pra casa acostumado a dormir 8h45 ah mano, vamos que vamos, então 14h50 peguei e aí fui parar lá em Bangu aí teve essa corrida aí de Bangu pra Coelho Neto eu falei, caraca, Coelho Neto? pô, Coelho Neto é perto lá de casa entre aspas, né, perto, né aí eu aceitei a corrida quando eu tava a caminho o cara cancelou responsabilidade do passageiro aí eu não me lembro se eu ganho alguma coisa ou não acho que não, né, não recebi nada e aí veio essa de Bangu pra Bangu eu falei, pô, já tô aqui, vamos que vamos, né vamos fazer corrida essa aí já era 8h53 peguei essa aí de Bangu pra Bangu 5 reais e 58 e aí apareceu essa daí de Senador Camará pra Vicente de Carvalho eu falei, pô, Vicente de Carvalho ele é do lado de casa 15 minutinhos, 10 minutos eu tô em casa 23,90 fui quando tava chegando a mulher mandou mensagem falou, é uma entrega, ok? eu, pô, ok pô, ganhei 23,90 pra fazer uma entreguinha peguei, era uma ritma de papel pô, maravilhoso e aí cheguei lá fiz, recebi no dinheiro e aí apareceu essa daí de 9,54 de 7,11 de Rocha Miranda pra Madureira eu falei, pô, Madureira é mais perto ainda lá de casa pego só a linha do trem vou pro Jacarezinho porra, bombou peguei essa pra Madureira aí de Madureira apareceu essa de Tomás Coelho pra Inhauma eu falei, pô, Inhauma é mais perto ainda lá do Jacarezinho 6,93 vamos que vamos e aí deixou lá pertinho do é, do cemitério de Inhauma atrás do cemitério e aí eu, pô, beleza agora eu vou pra casa isso já era por 10,10 e aí apareceu indo pra casa apareceu essa aí de São Francisco Xavier pra Tijuca ah, mano já tô aqui 7 reais pô, vou ali volto rapidinho vou pegar aí peguei essa aí de 6,93 de São Francisco Xavier pra Tijuca e aí, pô deixei o cara lá em frente ao Tijuca Tênis Clube fechou parti pra casa beleza e aí e aí